Mesmo com a pandemia, o Núcleo de Práticas Jurídicas continua com um canal de atendimento à população. Quem tem as informações é o repórter Cárcio Neves. A PUC Goiás oferece atendimentos jurídicos para a população que não possui renda para pagar pelos serviços. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o doutor Cassiano Pelis, que é coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da PUC Goiás. Doutor, quem pode solicitar esse tipo de serviço aqui na PUC? Cárcio, esse serviço é prestado à população de baixa renda, miserável ou hipossuficiente, e desde que atinja até dois salários mínimos. De que maneira essa pessoa pode entrar em contato para obter o serviço? Primeiramente, ela entra em contato com a Secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas, através dos telefones 3946-3008 e 3946-3009. A partir daí, a Secretaria vai indicar um advogado e esse advogado fará o atendimento. Nesse período de pandemia, todo o serviço está sendo prestado de maneira remota, de maneira online. Então, de que forma essa pessoa vai ter acesso depois que ela entrar em contato aqui com o Núcleo de Práticas Jurídicas? Sim, até por medidas de higiene, segurança, medidas médicas de prevenção. Ninguém pode entrar aqui no Campo 5 da PUC, onde fica localizado o Núcleo de Práticas Jurídicas. Então, esse atendimento tem sido feito pela plataforma virtual, plataforma Zoom, o cliente atendido pelo advogado por essa plataforma. E quais são os documentos básicos para dar o início a esse atendimento? É, não tem como falar de todas as documentações. O advogado, ele vai falar sobre as documentações pertinentes, porém, os documentos básicos, documentos pessoais, comprovante endereço, dentre outros. Os alunos de Direito aqui da PUC, eles também participam desse processo, até como extensão e já uma iniciação das práticas jurídicas, não é isso? Sim, não só a questão filantrópica, que a Pontifícia Universidade Católica observa, mas também a questão de aprendizado dos alunos. Então, o aluno, ele participa em conjunto com o advogado desse atendimento. Então, para quem tiver interesse em obter esse serviço, vou pedir para que o doutor deixe, então, os telefones de acesso para as pessoas entrarem em contato aqui com o Núcleo de Práticas Jurídicas. Sim, os telefones da Secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas são 3946-3008 e 3946-3009. Lembrando que os atendimentos são na área civil, trabalhista, previdenciário e criminal, Cássio. Ok, muito obrigado pela participação do senhor. Voltamos ao estúdio. Tchau. 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 Tchau.